e fala galera do youtube tá começando mais um vídeo do nosso canal animado como sempre hoje uma receita de farofa de banana e bacon gente sensacional essa semana um especial aí relacionado à semana do feriado a sexta-feira santa e a páscoa no domingo então gente a gente vai fazer essa farofa de banana e bacon é para comer como acompanhamento na sexta-feira que eu vou ensinar um peixe a portuguesa e vai acompanhar essa farofa aí de banana e bacon sensacional então eu a receita de hoje essa receita de farofa e bacon e banana mas antes da gente ir para a nossa receita eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal lúbia cruz receitas compartilhe o link do canal para o continuar crescendo é isso aí bora para a nossa receita de farofa de banana e bacon bora pessoal começando a falar a respeito dos nossos ingredientes aí da nossa farofa de banana e bacon é o seguinte eu vou precisar de duas colheres de sopa de margarina pitadinha de sal 200 gramas de bacon cortado em cubinhos bem pequenininho três dentes de alho amassado três colheres de sopa de cebola picada bem pequenininha três colheres de sopa bem cheia duas banana banana branca ou prata gente e aqui tem três xícaras de chá a minha xícara de chá essa daqui é a medida dela de duzentos e quarenta ml então tem três xícaras de chá de farinha de mandioca bem cheia três xícaras gente essa farinha aqui amarelinha é eu tô fazendo com amarela mas quem quiser fazer com a outra também pode mas se tiver amarela fica mais bonita a farofa aí mas é visualmente aí melhor né falando então vamos lá primeiro a gente vai fritar o nosso bacon o nossa cebola e o nosso alho e as bananas gente eu vou cortar em rodelas tá vamos lá pessoal tá aqui as minhas duas colheres de sopa de margarina agora a gente vai para essa etapa aqui do fogo eu vou colocar metade de uma colher para eu fritar o meu bacon vamos fritar a primeira etapa fritar o bacon o pessoal nosso bacon já está fritinho agora vou adicionar aqui o nosso alho e nossa cebola e vou fritar aqui o nosso alho e a cebola pessoal nosso bacon o alho e a cebola já tá frita agora eu vou desligar o fogo vou reservar aliás não vou desligar o fogo eu vou reservar o nosso bacon que já tá frito e vou colocar a panela aqui com a margarina para a gente fritar agora as bananas o pessoal já reservei o meu bacon agora eu vou colocar aqui a minha restante da minha margarina uma colher e meia de sopa de margarina vou esperar que derreter um pouquinho para gente colocar a banana o pessoal já derreteu aqui a nossa margarina agora a gente vai fritar nossas bananas que já está cortado em rodelas e a gente vai colocar tudo direitinho aqui a gente aqui as bananas pessoal para ela fritar e tá um lado depois a gente vira e frita o outro lado da banana pessoal já fritou um lado da nossa banana aí por mais ou menos um minutinho agora eu tô virando o outro lado da banana para fritar por igual pessoal bananas fritas agora eu vou jogar aqui a minha abaixa o fogo tá gente deixa o fogo bem baixinho joga a minha farinha joga aqui o meu bacon e agora eu vou misturar levemente a nossa farofa aí todos os ingredientes por último um pouquinho de sal pessoal farofa pronta vocês não viram mas eu coloquei o sal a gosto tá gente experimentei vi que tá um pouquinho sem sal coloquei mais um pouquinho de sal então sal vocês coloquem experimentem se tá bom de sal ou não gente agora a gente vai para aquela hora que é a melhor hora a hora da degustação mas antes da da gente experimentar a farofa eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal no beacruz receitas compartilhe o link para o canal continuar crescendo tá bom é isso agora a gente vai experimentar vamos lá pegar aqui um pouquinho da minha farofa uma bananinha rende bastante gente é bem legal legal com certeza deve ter esse gostinho agridoce então é isso vamos só minha boca já tá enchendo tá com a gente ai eu amo farofa amo bacon bacon é vida eu amo banana gente esse brasil é maravilhoso né gente que farofa sensacional esse saborzinho agridoce do bacon da banana a gente que delícia se eu esqueci de falar eu coloquei aqui um entro tá quentro cheiro verde teve até um gostinho ali no final quando eu tô mastigando eu lembrei de falar para vocês eu joguei um pouquinho de salsinha ou quentro gente espetacular essa farofa palmas para nossa receita de hoje é isso aí um super beijo fiquem com Deus e até a próxima que agora eu vou me acabar na farofa gente muito boa e aí e aí e aí